O Bragantino fez uma venda histórica, a primeira de sua história. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a lateral esquerda, Emily Assis, de 22 anos, vai jogar no Madrid, da Espanha. Os valores da negociação não foram divulgados pelo clube. E a Emily chegou no Bragantino no início dessa temporada, fez 21 jogos pelo clube, e ela já tinha feito história no Massa Bruta. Além de ser a primeira atleta vendida, ela também foi a primeira convocada para a seleção brasileira e participou dos treinamentos com o técnico Arthur Elias, antes das Olimpíadas de Paris. Então, ela fez história duas vezes no Bragantino. E é uma jogadora que vai ser muito importante para o time que ela for, mas também mostrou a importância dela quando foi convocada para a seleção. E aí, traz um valor para o Bragantino, que fez a sua primeira venda na história. Sem dúvidas. A gente falou bastante aqui nas últimas semanas sobre outros times que estão vendendo jogadoras para times internacionais, mas essa venda histórica da Emily, a primeira do Bragantino, só ressalta o quanto o mercado está crescendo. E isso é muito positivo, né, Nayara? Sim, Mari. O mercado do futebol feminino está bastante movimentado. A gente vem falando com frequência aqui, tanto no cenário brasileiro, no cenário internacional. Os clubes estão lucrando com essas transações. E as atletas, ao mesmo tempo, tendo melhores oportunidades financeiras. E isso só favorece o desenvolvimento do futebol feminino. Que essas notícias sejam cada vez mais comuns aqui no nosso programa.